Meditar significa prestar atenção a alguma coisa, não significa fugir da vida. Em vez disso, é uma oportunidade para olhar fundo dentro de nós mesmos e da situação em que estamos. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Eu comecei logo com a citação do mestre Tina Han e agora eu vou comentar um pouquinho sobre isso, porque muitas pessoas têm dúvida e gostaria de dizer se você tem interesse em se aprofundar em si mesmo, conhecer um pouco melhor a si mesmo, para lidar melhor com as ansiedades, as culpas, os medos, todas essas questões emocionais e psicológicas que nós temos em relação à nossa mente, aqui na descrição desse podcast tem um link para você saber mais sobre a tutoria sobre budismo, nossa comunidade online que vai te ajudar com isso. Então vamos lá, vamos começar com essa primeira frase aqui que o mestre Tina Han, eu tirei esse trecho, é um parágrafo de um ensinamento dele, ele fala sobre a meditação, que a meditação significa prestar total atenção a alguma coisa. Então para quem não sabe, a palavra meditação vem do sânscrito, de uma palavra chamada Bhavana. Bhavana significa se familiarizar ou se acostumar. Então com o que nós vamos nos familiarizar? Com o momento presente, com estar com a nossa mente, o nosso corpo aqui e agora, isso que é estar presente. Nós vamos nos familiarizar com a calma, com a paz mental, com a tranquilidade, e nós vamos olhar em profundidade para dentro de nós. Eu tive recentemente em um retiro, eu estou gravando esse podcast na semana que eu saí do retiro, e foi muito interessante porque depois do Zen, no budismo, nós falamos Seixin. Depois do Seixin, nós tivemos a oportunidade de estar na comunidade, porque o Seixin foi para 100 pessoas, então é um lugar, precisa de um lugar muito grande. Depois que terminou, quem não foi embora no dia, ficou na comunidade budista, e é uma casa, os cômodos são os locais de prática e tudo mais. Então nós tivemos uma palestra com um dos nossos mestres, que é um monge Komyo-sensei, que inclusive vou trazer aqui no podcast para uma entrevista. E ele falou de uma coisa muito interessante, depois eu posso trazer esse assunto aqui, eu acho que é muito relevante, que nós precisamos primeiro fazer o básico. Às vezes a gente quer resultados, nós queremos nos aprofundar nos estágios de meditação, mas o básico a gente não está fazendo. O que é o básico? O básico é olhar em profundidade para si mesmo e remover ou reduzir tudo aquilo que faz mal para o nosso corpo e a nossa mente. E aí então, se nós tirarmos no sentido de lidar melhor, não deixar essas negatividades, nos dominar, e ao invés disso nós dominarmos, domarmos a nossa mente, os pensamentos, as nossas ações, a única coisa que vai sobrar quando você, imagina que uma cebola em camadas, né? A cebola ela tem camadas, certo? Então, o centro, o miolo da cebola é a nossa verdadeira natureza, é quem nós realmente somos. E eu não vou te dar a resposta aqui de quem nós realmente somos, né? É através da nossa experiência e prática que nós vamos descobrir. Mas você não é quando você, vamos supor que você chama Marcelo, você está ouvindo aqui, você chama Marcelo. Aí você, alguém pergunta, quem é você? Você fala, eu sou o Marcelo. Não, esse eu aí que você fala aqui, ele é só uma construção. E ele é tão frágil, qualquer um de vocês, você que está me ouvindo aí agora, se você tropeçar, bater a cabeça no chão e perder a memória, isso que você diz, eu sou tal coisa, morre. Naquele momento, para você ver como o eu é frágil e construído. Não é que o eu não exista, ele existe, mas ele é uma construção. E além de ser uma construção, ele não está separado e nem é eterno, que é isso que as pessoas pensam, né? Elas tentam agregar coisas ao eu para manter ele eterno. Então, lá no miolo da cebola, trazendo esse exemplo, imagina uma cebola, ela não tem várias camadas? Quando nós vamos meditar e nós olhamos para dentro de nós, nós nos familiarizamos com uma mente mais consciente, calma, mais presente, o que acontece? Nós vamos tirando essas camadas de negatividade, de inconsciência, de raiva, de ansiedade, de medos. É como se nós estivéssemos tirando todas as camadas. Quando você tira um monte de camadas da cebola, o que sobra? Só o miolo, né? Então, com a gente é a mesma coisa. Quando nós vamos praticando meditação e vamos aplicando os ensinamentos na vida, não é para chegar em outro lugar, não é para ir para outro lugar que não é aquele lugar que você está. O budismo não é um caminho que você sai do ponto A e vai para o ponto B, não é isso. Não é mais uma coisa que você vai construir. O budismo é uma desconstrução, é você desconstruir e tirar as camadas que te impedem de manifestar a sua natureza de Buda que já há em você, o potencial de Buda que já há em todos nós. Não é para você acreditar em mais uma coisa, não é para você agregar ao seu eu mais uma coisa, o budismo não é isso. O budismo é mais como uma espiral, a espiral ela sai de fora e vai para dentro, isso se não tiver claro para você, muitas pessoas que não estudam o budismo não compreendem porque ficam achando que o budismo é como aquilo que elas já acreditam ou conhecem. Então, de forma geral, as tradições espirituais, nós saímos do ponto A e vamos para o ponto B. O budismo não é assim. O budismo, você tira as camadas que te impedem de manifestar aquilo que você realmente é, a sua verdadeira natureza. E o que é a natureza de Buda? Eu deixo com você. Você praticar meditação e seguir esse caminho, você pode responder isso um dia. Então, meditar não significa fugir, significa uma oportunidade de olhar fundo, profundamente dentro de nós e da situação em que nós estamos. Então, se você medita, você ganha a capacidade de olhar para si. E quando você está sentado no Zen, por exemplo, quem falou isso foi o meu mestre, o Monge Komio Sensei. Ele falou assim, quando você está em frente, quando nós fazemos a Zen, que é a prática de meditação principal no Zen Budismo, que tem uma forma específica, tem um método específico, o que eu faço com a mente, o que eu faço com o corpo. Tem instruções específicas, diferente de outras meditações budistas. Nós estamos de frente para a parede, não há como mentir. Todas as suas questões mais difíceis vão surgir na sua mente. A parede vira um espelho e não tem como fugir. Então, você tem que olhar, a sua mente vai te mostrar tudo aquilo que está guardado. Conforme você vai meditando, você vai olhando mais em profundidade, mais as coisas negativas que você precisa melhorar. E quando você começa a melhorar de verdade, ou seja, você tem um comportamento, a sua mente te mostrou isso na meditação. O que nós devemos fazer? Melhorar esse comportamento. Se nós fazemos mal para alguma pessoa, nós vamos ver isso, que nós estamos fazendo mal. E a nossa atitude deve ser melhorar essa atitude. Então, quando você melhora uma atitude que a sua mente te mostrou, sua prática, aí você muda outra atitude, muda outra atitude, muda outra, muda outra, muda outra, você se torna uma pessoa que manifesta coisas boas e positivas e elevadas. Se você deixa de praticar ações negativas e começa a praticar ações benéficas, ou seja, virtudes, você pratica virtudes, o que vai acontecer? Você está manifestando compaixão, generosidade, sabedoria, compaixão, uma mente pacífica, um estilo agregador de pessoa. Você vira uma pessoa agregadora, ao invés de onde você chega, você separa os outros, você causa confusão. Então, nós precisamos meditar, não para fugir de alguma coisa, mas para ir fundo dentro de nós, a fim de melhorar nossas atitudes, causar o mínimo de sofrimento possível através das atitudes, e o máximo de benefício no mundo, e o que vai dar sentido para a nossa vida, a forma como nós vamos dar sentido para a nossa vida, é gerando benefício para as pessoas, e aí a nossa vida começa a ganhar sentido, e não apenas olhar para o nosso próprio umbigo e achar que só nós devemos ser felizes. Se nós estamos interconectados, nós precisamos gerar benefício no mundo para que todas as pessoas tenham paz, tenham tranquilidade. Aí sim nós vamos ser realmente felizes e vamos estar em paz. Então, eu estou até comentando isso, porque para o budismo a felicidade é um estado de bem-estar e paz mental. E aí quando nós fazemos isso, reduzimos as negativas, olhamos em profundidade para dentro, reduzimos as coisas negativas e aumentamos as virtudes, aí sim nós estamos manifestando a nossa verdadeira natureza, gerando benefício para todos os seres, aí sim nós compreendemos, aí sim a compaixão pode se manifestar, a sabedoria, o amor, o equilíbrio, a harmonia, a generosidade, todas essas qualidades, isso é muito importante entender. Se nós não entendemos isso, nós não conseguimos compreender o que nós estamos fazendo através do budismo, por que nós meditamos, por que nós estamos sentados meditando. E aí com o tempo nós vamos ver tudo isso se manifestando em atitudes na nossa vida, na nossa família, nas nossas relações, no trabalho, nas nossas relações amorosas. Dessa forma nós poderemos realmente manifestar quem nós realmente somos. E vou te lembrar de novo, esse eu que você fala, eu sou fulano de tal, eu sou professora, eu sou policial, eu sou advogado, eu sou empreendedor, eu sou fulano de tal, quando você coloca esse seu nome. Isso aí é só uma construção mental, existe, mas não é separado e nem eterno. Se você bater a cabeça hoje, você não vai se lembrar mais, se você não se lembrar mais de quem você é, esse seu eu morre, ele é frágil. Então, nós estamos além disso, vou deixar uma pulga atrás da sua orelha, para você se perguntar quem eu realmente sou, além desse eu construído ao passar do tempo, além dos meus títulos, né? Ah, eu sou doutor em alguma coisa, ah, eu sou juiz, ah, eu sou professor, esses títulos, ah, eu tenho uma graduação, eu tenho uma pós-graduação. Estou dando um exemplo aqui de, ah, eu sou um militar e eu tenho tal patente. Além dessas construções, além desses rótulos e títulos, quem você é verdadeiramente? Se você responder essa pergunta, você vai despertar em um nível a sua mente, depois, na hora que você vê, nem que seja minimamente quem você é, você vai realmente mudar, tudo vai mudar na sua vida. E o que vai fazer nós chegarmos nessa resposta é a meditação. Ela vai fazer a gente fazer tudo isso que a gente acabou de ouvir aqui, que é se aprofundar em si mesmo e melhorar o que for possível e potencializar nossas qualidades, para sobrar realmente a nossa verdadeira natureza. Se foi útil para você esse podcast, se você gostou de alguma forma, eu vou pedir para você tirar um print, postar nos seus stories no Instagram e marcar arroba sobre budismo e arroba monge butsukei para eu saber se você está gostando ou não. Um grande abraço, até o nosso próximo podcast Iluminação Diária.